E acontece o lançamento do Art Design Living, esse empreendimento da Città Engenharia, em parceria com a Apex, aqui na Praia da Costa, que representa o luxo, a sofisticação, a beleza e o design. A gente está aqui no lançamento do Arte da Città Engenharia, Roberto Pupim, que é o empresário, que é o responsável por todo esse movimento de mercado, quando se fala da Città Engenharia, da Praia da Costa. E você que tem uma experiência longa, né, Roberto? Você já está na terceira geração de construtores. Como é para você apresentar um conceito como arte? É verdade, você falou, a verdade é desde 1940, né, Doreno? Minha família constrói aqui em Vila Velha, família Pupim. E o arte nasceu numa parceria, uma sociedade com a Apex, né, o Fundo de Investimento Apex, Fundo Capixaba. E tem esse empreendimento aqui na Praia da Costa, que não fazia coisa diferenciada, trazer para a Praia da Costa um lugar, sair fora do senso comum. Então, nós trouxemos arquitetos renomados no Brasil, principalmente, né, o Berrado Graceli, o José de Graceli, só aqui do Smith & Sampi, e o João Armentano, o grande expoente da arquitetura, né, que faz toda a parte de interior, e o Roberto Scala, que faz toda a parte de paisadismo. Então, empreendimento que já nasce com assinatura, um assinamento diferenciado, que traz a ideia do luxo contemporâneo, o luxo sem excessos, sem extravagância, o luxo que gera aquele equilíbrio do conforto e do bem-estar, e o luxo que será atemporal, porque ele é dentro desse conceito, a gente chama de um conceito high-end, low-key. High-end, quer dizer, que tem melhores produtos, qualidades, arquitetos renomados, produtos de excelente qualidade, e ao mesmo tempo discreto. Tem um estande aqui super bacana, tem uma maquete de apresentação, tem toda uma escritura montada aqui, para esse cliente, né, que quer viver hoje no arte, que quer viver aqui na Praia da Costa, para conhecer e sentir um pouco também desse clima, né? É, nós temos um estande onde o próprio local do terreno será construído arte, né, empreendimento de 2.500 metros da Praia da Costa, onde todos os apartamentos serão aqui, de frente para a rua São Paulo. Tem o estande de vento, como você falou, já reflete essa questão do luxo contemporâneo, é bem legal, tem a maquete maravilhosa, para poder visitar aqui. Ao meu lado, o Diocélio Graceli, da DG Arquitetos, ele que é engenheiro. Fala um pouquinho sobre os detalhes e os diferenciais desse projeto. Não, o diferencial é você buscar um desenho e um conforto. Os apartamentos têm uma ventilação cruzada, só apartamentos de áreas generosas, em torno de zentos, às vezes 30 metros quadrados, quatro suítes, né, e tem apartamentos só um por andar e dois por andar. Então, é um privilégio, assim, da circulação, bem dependente de um andar com o outro, do apartamento para o outro. Um desenho que a gente buscou, a inspiração da praia, nas ondas, um desenho da geometria, né, da natureza, que é essa sinuosidade da praia, né, e esse movimento também das ondas. Então, o luxo que a gente buscou foi trazer esse conforto, a praticidade, né, você ter uma funcionalidade dentro do contexto de um excelente endereço aqui na Praia da Costa. Bernardo Grasselli, arquiteto lá do escritório DG Arquitetura, DG Projetos, desenvolveu aqui junto ao Dio Célio, né, todo o conceito, toda essa parte de entretenimento também, né, dos tutores moradores. Quais são esses diferenciais quando se fala de lazer do arte? Então, o grande diferencial é que ele tem um clube anexo, ele não é junto ao prédio, não é embaixo do prédio, então ele tem o lazer completo dele, mas ele não incomoda os moradores, ele tem um elevador exclusivo só pra esse lazer, né, ele tem três andares de lazer, todos voltados para a rua, com vista, então, ele assim, é espetacular o lazer dele. A gente já vem fazendo investimento de mercado imobiliário aqui no Espírito Santo há sete anos. O arte é o vigésimo investimento em que a gente participa. Eu diria que entre a vontade de fazer o investimento e você conseguir realmente investir, tem que ter a grande oportunidade. Eu acho que o artes é uma grande oportunidade, que modesta parte, eu acho que ele vai mudar um pouco o perfil do alto padrão aqui em Vila Velha, né. Gente, acho muito chique ter uma loja e morar um empreendimento desse maravilhoso, que une, gente, o luxo, arquitetura, arte, minimalista, super chique e atemporal, né. Tchau, 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 tchau.